Bom dia galera, é isso aí, Emerson Braza novamente na área com mais uma promoção pra você, e agora já tô gravando o vídeo, hoje é dia 26, deixa eu ver aqui, 26 do 9, isso, hoje é dia 26 do 9 de 2013, estamos indo para 2014, tô com a promoção desse cavaquinho, esse cavaquinho aqui pode ser seu, cavaquinho Emerson Braza, você não precisa pagar nada, você quer participar do sorteio desse cavaquinho, você pode ganhar, o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que gravar um vídeo aí, postar um vídeo no Youtube, e mandar pra mim um link que eu vou estar postando um vídeo no Facebook, se você fizer isso aí, você já vai ganhar uma apostila grátis, você gravou o vídeo, já ganhou uma apostila grátis, beleza? E aí você vai concorrer a esse cavaquinho aqui, e o que você tem que falar no vídeo? Você tem que falar no vídeo sobre a minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, www.emersonbrasamusic.com.br E a exigência do vídeo é o que? Você vai ter que falar o seu nome, a sua cidade, beleza? Da onde que você é aí, se você é de São Paulo, do Rio de Janeiro, e você vai ter que gravar um vídeo com um amigo do seu lado aí, pode ser seu pai, pode ser um cachorro, pode ser um papagaio, você vai ter que gravar um vídeo com alguém do seu lado, ou seja, você vai ter que participar do vídeo com mais de uma pessoa do seu lado aí, pode ser um papagaio, um cachorro, seu amigo aí, seu pai, seu tio, sua prima, sua irmã, qualquer um, aguarde aí, beleza? Valeu, valeu, emersonbrasamusic.com.br Esse cavaquinho aqui, promoção de Natal, eu vou estar sorteando ele no dia 25 de dezembro, pode ser seu, aproveita, valeu!